Fala aí mano, existe diferença do saxofone alto pro saxofone tenor? Sim, existe diferença, além do tamanho, que um é maior que o outro, aí a gente já vê uma diferença. Mas aí cara, mas quem toca um, toca o outro, toca! E você não disse que existia diferença? Tá, mas a diferença não tá onde você tá imaginando. Vou te falar a diferença, vou te dar alguns exemplos, só pra você entender. Um exemplo, o saxofone em geral é um instrumento transpositor, ou seja, pra você tocar uma determinada música junto com o piano, o teclado lá, o violão, você tem que tocar em outra tonalidade. Vou só te dar um exemplo, se o piano tá tocando na tonalidade de dó, pra o saxofone alto você vai tocar em lá maior, e pra o saxofone tenor vai tocar em ré maior. Ou seja, essa mesma diferença está entre os dois, por isso que o saxofone alto é chamado em mi bemol, e o saxofone tenor em si bemol. Então essa é a maior diferença entre um e outro. E pra você entender bem, ou seja, se você toca uma música no saxofone alto, pra você tocar a mesma música no saxofone tenor, na mesma altura de tonalidade, você vai tocar as notas diferentes. Porém, a posição dos dedos, pra você aprender saxofone, vai ser a mesma pra todos os saxofones, beleza? E só pra você entender, olha só, se eu colocar a nota lá no saxofone alto, pra esse mesmo som sair no saxofone tenor, eu tenho que colocar um ré. Conseguiu entender? Então, ó, se você não me segue, me segue pra mais dicas como essa. Valeu, galera!